O que é a sua vida? Acho que não precisa estar numa boa escola ou num grande clube de futebol. Acho que os grandes jogadores, os jogadores mais malabaristas, vêm sempre do bairro. Eu vim do bairro, não tenho vergonha em dizer isso. Aprendi muito, acho que os melhores jogadores sempre foram esses. Não é preciso estar numa grande escola, claro que ajuda. Mas depende das circunstâncias da vida, se não for possível. Na rua, no campo, na relva, na terra. Acho que não é justificação de ter esse talento e de trabalhar, acho que é possível.